NUM DIA QUALQUER Num dia qualquer, tudo estava calmo e tranquilo na Vila Pesqueira de Kassardes. Caivotas voavam, as crianças brincavam felizes e os adultos se ocupavam com seus afazeres. Tudo corria bem. Mas então... Tchau. 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 Não! 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 Ah! Ah! Io acuarata misguerait. Ah! Acuarata delio me. Ah! 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 Mi escuarota Unto la... Ah! 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 Nau ne Gregori Nes testa Nes di Mi esporate Et malaga Ah! 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 Ele ainda está vivo! O que é o Senhor? O Senhor! O Senhor! O Senhor! O Senhor! Ele vai me afastar! Não! Há diversos perigos até nos vermos novamente diante de nosso grande adversário. E a batalha se inicia... 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 A batalha se enicia... A batalha A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O significado da vida deixa os homens incapazes de ouvir a razão. Preste atenção, Arisen. Com a minha morte, você conseguiu um futuro para este mundo. Mas o que esse futuro trará a você, a todos os homens, é uma verdade que vem das profundezas mais sombrias do mundo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL